José de Abreu e o Roger né, que tiveram aí um atrito na internet e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia Bom pessoal, estou aqui no site do Splashwall né, onde fala ali na reportagem o seguinte José de Abreu pede prisão de Roger por investigação no QI de Ostra Vamos ver o que diz a reportagem e também ver os prints aí né, pra ver e entender melhor o que está acontecendo Fala ali pessoal né, dei aqui uma aproximação né, no texto José de Abreu pediu a prisão de Roger Moreira, que é um dos 70 investigados pelo Seis ações ajuizadas na corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro De quem o vocalista do Outrage a rigor é um ferrenho defensor Roger está incluso em uma ação que apura a suposta prática de disseminação de redes sociais sobre o sistema Na mesma ação em que o cantor é investigado constam nomes como os deputados federais Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, entre outros Ao comentar a notícia e uma publicação no Twitter, José de Abreu pediu prisão de Roger Moreira Abre aspas, cadeia para o QI de Ostra, postou o ator Aí temos aqui um print, pé de pano, onde fala ali né, cadeia para o QI de Ostra Ele publicou ali as fotos aí né, do Roger e também uma foto junto o Bolsonaro e o Roger Aqui no perfil José de Abreu Mas o Roger respondeu ele É verdade, pé de pano, o Roger também respondeu ele né A gente vai ver sobre isso aqui na sequência Fala na reportagem do Splash Wall o seguinte também Cantor fala em... Roger Moreira se defendeu após ter seu nome incluso na ação Criticou implicitamente o presidente Lula e disse ser inocente e falou em... Aí fala aqui na escrita né, abre aspas Pra quem votou no Verme, ver o tamanho da M que fizeram, jogaram numa... Simples música investigado junto com o ex-presidente Amos inocentes, diga-se de passagem, fecha aspas Escreveu o cantor Aí temos aqui um print também da rede social Twitter Vou dar uma lida aqui nesse print Fala o seguinte Então né pessoal, basicamente é isso aí né O Roger respondeu isso aqui né Mas antes disso o José de Abreu tava pedindo cadeia Pro Key de Ostra, segundo ele né O José de Abreu aí mandou o recado aí para o Roger E parece que isso aqui ainda vai dar muitos capítulos né pé de pano Eu gosto muito do Roger Eu também gosto do Roger, ele é muito gente boa Gosto bastante dele Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre isso aí que aconteceu Entre o Roger e o José de Abreu Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber Então é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Siga o pé de pano aqui no YouTube Procure por patinha de pano aqui no YouTube né Aqui mesmo ele postou hoje dois vídeos Um onde fala sobre o Bolsonaro que foi visitar o jogo do Botafogo e do Palmeiras Se você quer saber o que aconteceu Detalhes né, acompanhe este vídeo aí né E tem também um vídeo anterior onde a Michelle Bolsonaro fez um desabafo E revelou tudo o que está acontecendo aí na atualidade Então inscreva-se no canal do pé de pano no YouTube Instagram e Facebook também Basta procurar por patinha de pano Deixem um like, compartilhem o vídeo É isso aí, faça como o pé de pano disse E assim né pessoal, vamos manter a paz aí né Vamos manter a paz Evitar ficar fazendo, por exemplo, intrigas desnecessárias né Vamos manter a paz, se divertir juntos Aqui eu e o pé de pano está para a gente se divertir né Como a gente mesmo fala aqui né Venha se divertir com a gente Se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema que você acha importante Você pode estar mandando aqui no direct né Do pé de pano no Instagram Procure por patinha de pano Aqui a gente vai usar mais para se comunicar com vocês mesmo pessoal né Pode mandar um direct aí, uma sugestão Uma sugestão de tema, coisa e tal né A gente vai fazer questão de estar olhando com bastante carinho Muito obrigado a todos que acompanham o canal Muito obrigado sim, muito obrigado né Pé de pano, amanhã a gente está de volta aí com outro Bom finalzinho de domingo a todos, valeu Cabo Bom finalzinho de domingo a todos, valeu